A Comissão de Educação da Câmara analisou pareceres a 13 projetos de lei. Nove foram aprovados na reunião que contou com a presença da presidente Ana Lúcia e do vice Renato Antunes. Entre os projetos que receberam parecer pela aprovação está o do vereador Rinaldo Júnior, que cria o Dia Municipal do Grêmio Estudantil. Esse resgate é fundamental para a gente despertar nos estudantes, nos jovens, a importância do papel dele enquanto líder, enquanto sujeito que participa e que faz parte. Ele não está ali apenas para assistir às aulas. Ele está ali para ser um representante da comunidade dentro da escola e para que ele sinta-se pertencedor daquele espaço, daquele ambiente. Então, esse sentimento de pertencimento a gente precisa resgatar para que ele saiba que a escola não são apenas as paredes. Ela faz parte da vida dele, vai continuar na comunidade, ele vai participar, vai ser fundamental na sua formação, mas ela vai continuar e que ele pode contribuir para que essa escola seja preservada, para que ela participe de debates externos, para que dentro, internamente, a escola tenha preservação dos seus equipamentos, para que os valores, os direitos e os deveres sejam também trabalhados por esse representante. Então, eu acho que esse resgate do Grêmio é muito favorável nesse contexto. Também recebeu parecer favorável o projeto de lei da vereadora Ana Lúcia, que institui o Prêmio Mérito de Comunicação, jornalista Graça Araújo. A sua partida brusca nos fez parar para refletir um pouco sobre esse profissional. E a gente não olha para esse profissional com um olhar mais humanizado. Quem é esse profissional? Quais foram as suas necessidades no momento da sua formação? E depois disso, se ele é valorizado, ele tem um salário digno, o seu ambiente de trabalho é favorável? Contribui para que ele cresça ou para que ele adoeça? E aí, na hora que a gente reconhece com uma medalha, pode ser simples, mas é o reconhecimento e dizer, cara, tu é importante, tu fez um trabalho massa e eu estou dizendo que tu é legal e que teu trabalho vale a pena ser lembrado e deixado na memória para que as pessoas reconheçam que tu é um profissional arretado.